O arco-íris cinza O amor é colorido e brilhante É feito das cores do arco-íris Ele encanta a vários corações Que precisam uns dos outros Para continuarem a brilhar e a iluminar-se Em uma história Conta-se que vários bichos Se juntaram para realizar Os Jogos Olímpicos da Bicharada Queriam descobrir Qual o melhor e mais competente entre eles E lá se reuniram Para decidir quais provas Eles iriam incluir nos jogos O grande erro começou ali Todos queriam que fosse colocado Somente as provas que mais gostavam E com isso Virou um grande tumulto Para que esse problema fosse resolvido Foram colocadas nos jogos Todas as provas E decidiram Que todos as disputariam O leão Na prova de caça Foi o melhor Pois bom como ele Não havia Mas na prova Mas foi na prova de voo Que ao pular Daquela árvore alta Coitadinho Quebrou suas quatro patas E não poderia mais Caçar E muito menos voar O beija-flor Na aula de voo Deu um super show Pois rápido como ele Não existia Mas foi na prova de mergulho Que as coisas complicaram Ele se afogou Tadinho O peixe Na prova de mergulho Não teve pra ninguém Pois ele era indiscutivelmente O melhor E o mais veloz Na água Mas foi na prova de caça Que ele ficou sem grandes utilidades Estava ali Fora da água Se debatendo E sem ar Sabe de uma coisa Gritou o papagaio Somos todos diferentes E bonitos por isso Cada um Com sua particularidade E sua especialidade Somos nós Quem colorimos E damos vida A essa floresta E se ficarmos assim Lutando uns contra os outros Querendo provar Qual é o melhor Nos destruiremos Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Na conversa E em aprender Novas palavras E não seria justo Obrigar a senhora raposa A ser como eu Ela poderia se perder Tentando E no fim Não ter Nem as minhas qualidades E nem as dela Será que essa história Será que essa historinha Cabe Em nosso dia a dia Será Que não estamos fazendo O mesmo Com o nosso coleguinha Do lado Recriminando Por não ser igual a mim Como se eu fosse Um espelho E modelo De boa conduta Se fôssemos Mais unidos E nos ajudássemos Uns aos outros Sabe Tudo fluiria melhor E com mais rapidez Para todos Pois se pararmos Para pensar E eu Lhe serviria Com a minha especialidade E você Me serviria Com a sua Sem grandes dificuldades Sem maiores problemas Um Ajudando o outro E assim Tudo fluindo Perfeitamente Que Deus Nos dê a oportunidade De melhorar sempre E nos dê Principalmente A capacidade De aprender A respeitar A diferença Do outro Sem deixar Que isso Nos ofenda Já imaginou Como seria O arco-íris Se tivesse Apenas A cor cinza Deixo aqui Aquele abraço Bem apertado E com cheiro De carinho Do seu amigo Das noites Léo Santos Do projeto O despertar Lhe convido Para compartilhar Essa mensagem Talvez Neste momento Tenha alguém Precisando Dessa palavra De uma palavra Amiga De uma palavra De conforto Um abraço